São 18 anos em análise no Congresso. Em 2013, os parlamentares aprovaram uma proposta que regulamenta a criação de municípios, vetada pela presidente Dilma Rousseff. Ela justificou que a nova lei aumentaria os gastos públicos. Havia uma proliferação muito grande de municípios, e com isso se criarem novamente municípios economicamente inviáveis, e que vão dividir mais ainda o bolo do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Porque o problema não é nem só o recurso do Fundo de Participação dos Municípios. O problema também é o aumento do gasto público. Porque aí você tem mais um prefeito, mais uma Câmara Municipal, mais uma estrutura administrativa municipal, então há um temor de que isso eleve muito o gasto público. E não seriam poucos os novos municípios. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Hoje, 475 distritos querem se emancipar. Desses, 397 possuem as condições estabelecidas no texto vetado. Para a Confederação Nacional dos Municípios, alguns casos devem ser analisados com atenção. Como o de Castelo de Sonhos, no Pará, que fica a mais de mil quilômetros de distância da sede, Altamira. No Brasil, no nosso ver, ainda há espaço para a criação de municípios, principalmente no norte. Há regiões, ainda, espaços muito grandes que até seria obrigatório a criação e a presença do Estado. Sob a ameaça de derrubada do veto, o governo negociou com os parlamentares uma nova proposta para a criação de municípios. A principal diferença é a exigência um pouco maior de população mínima. Quer dizer, foram elevados os quantitativos de população mínima para se poder criar os novos municípios, o que já restringe um bocado. E também na questão dos estudos de viabilidade. Realmente, o projeto vetado era um pouco mais genérico na questão dos estudos de viabilidade municipal. Esses estudos técnicos sobre se o município é ou não economicamente viável. O projeto foi modificado na Câmara. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, a criação de municípios vai depender de estudo de viabilidade feito pelo governo estadual, consulta prévia por meio de plebiscito às populações envolvidas e aprovação nas assembleias legislativas. Também há exigências de tamanho da população da nova cidade. Nas regiões norte e centro-oeste, no mínimo 6 mil habitantes. No nordeste, 12 mil. E no sul e sudeste, 20 mil habitantes. A proposta agora depende de votação final pelos senadores, marcada para esta terça-feira. O projeto é moralizador. Eu diria que é um marco regulatório para a criação de municípios. Não fica só ao bel prazer dessa assembleia legislativa. A assembleia tem que cumprir essas regras. Mas o líder do governo no Congresso não acredita que a votação seja rápida. Por tratar de lei complementar que exige coro qualificado, a leitura nossa que também ficará para após o processo eleitoral.